Salve, salve, bilionários! Como muita gente nos pediu, iremos mostrar como transformar o seu canal em uma empresa. Tudo o que você precisa saber será mostrado gratuitamente no evento Hackeando o YouTube. Serão três dias de live onde você sairá de um completo iniciante para um profissional no YouTube. Tem interesse? Se inscreva no primeiro link da descrição. É igual o podcast, corte podcast. Podcast, você vê que um monte de canal tá pegando view, você fala assim, beleza, vou fazer o meu, só que de uma forma diferente. Eu sempre faço isso, eu pego aquela ideia e faço de uma forma diferente. Só que também, pra mim é um tipo de canal dark, né? Eu considero isso um tipo de canal dark. Você vê o que tá dando certo, aí você produz. Não necessariamente você precisa... Esse negócio de canal dark, eu não gosto muito dessa pegada de só postar lá e, sabe... Eu nunca entendi essa palavra do canais dark, porque na gringa eu não uso esse termo. Não? Eu acho que não, eu posso estar falando merda. Não sei, é que eu não acompanho nada da gringa, mas... Posso estar falando merda, porque parece... Aí, mano, eu vou falar aqui o que eu acho. Se eu tiver errado, pesquise depois. Quando eu comecei a ouvir essa parada de canais que você não aparece... Lá, a galera fala-se muito de canais que é cash cow, que é tipo maquininha de fazer dinheiro. E aí, a grande maioria desses canais, eles falam que você não aparece. Então, eles falam, pô, você contrata uma pessoa pra fazer isso, uma pessoa pra fazer isso, uma pessoa pra fazer isso. Então, basicamente, o que a gente pensou hoje... Eu não sei se surgiu aqui do Brasil, se foi algum cara famoso aqui do Brasil que deu esse nome, mas se você procurar, tipo, no YouTube gringo, tipo, Dark Channel, não sei o que, você não acha nada. Não tem ninguém falando sobre canal Dark, essa palavra, tá ligado? E eu acho o nome muito ruim também. É, é um negócio meio, sei lá, macado. Não faz sentido. É, por... Pouco. Eu acho que o canal Dark, né, a gente... Mas eu falo porque... Eu tenho que falar canal Dark, porque é como todo mundo entende. Exatamente, exatamente. O canal de cortes, ele é considerado um canal... É um canal Dark, com certeza. Mas, ó, pra mim é uma empresa. É uma empresa? É uma empresa, não é um canal Dark, é uma empresa. Porque você, tipo, você pode fazer um podcast do seu canal de cortes. Já pensou nisso? Um podcast do canal de cortes? É, você pode fazer... É que, assim, você não vai fazer da maneira mais... Tipo assim, desse formato. Sabe o que eu já pensei em fazer? Porque, por exemplo, esse podcast aqui, então, tá rolando, sai na íntegra no YouTube, sai os cortes no YouTube e sai na íntegra no Spotify. E aí o episódio vai de duas horas, duas horas e pouco, três horas, que sai no Spotify. Tem um monte de podcast no Spotify, que é estourado lá no Spotify, que são esses podcasts de 10, 15 minutos. Que é mais ou menos o tempo de um corte. Aí eu pensei, será que não rola de fazer... Pegar os cortes e transformar num podcast também, tá ligado? Botar no Spotify? Perguntaram isso pra mim, mas esse que é o ponto. Eu acho que o YouTube, ele é... Minha visão, eu não sei se no Spotify ele é mais... Dá mais treta com isso, né? Imagina você postando quatro, cinco, seis cortes, né? Lá no Spotify. Verdade. No YouTube, tá. É suave. Então, eu não sei nem essa questão de direitos autorais, né? Porque você vai pegar um... Normalmente os podcasts já estão no Spotify. Não sei se o conteúdo utilizado pega no Spotify. E não vale a pena que o Spotify não tá pagando. O Spotify não paga... Não paga? Podcast, não. Só música. Estão falando que vão começar a pagar no ano que vem. Ah. Os podcasts. Igual, igual... Eu acho que... Sim. Vai rolar. Vai rolar. É igual o Shorts, né? Do YouTube. É. Igual o Reels do Instagram. Igual o Reels. O Tok já tá mais avançado. O Kawai também, ele paga. O Facebook eu descobri que tá pagando no estilo YouTube. É, ele paga no estilo YouTube. O Michael Kister falou que ele ganha uma grana no Facebook. Isso que é legal, porque essa parte de reutilizar o conteúdo, reciclar o conteúdo, né? Você vai lá, você produz um corte pro Cortes Podcast. Aí você pega um... Sei lá, tem 10 minutos o Cortes. Aí você pega 15 segundos, 30 segundos, que é pra fazer um Reels. Transformando um Reels. E aí você pode pegar vários Reels de um corte só. Pois é. São vários processinhos que faz... É aí, tipo, a gente tem no Cortes Pinales, a gente tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Kawai. Daqui a pouco vai lançar uns outros aí. A gente tá pensando também em fazer um Short só pra isso. Tipo, um canal de Shorts só pra... Só Shorts. E vai criando, vai criando. E a gente já... Tem que estar em todo lugar, né? Exatamente. E se você postar no TikTok, é só você pegar aqui e postar lá, e postar lá, e postar lá, sabe? O mesmo Reels, o mesmo conteúdo serve pro Reels, pro TikTok, pro Kawai. Exatamente. E você vai, sabe, não dependendo do YouTube. Que eu falo pra caralho disso, mano. É, principalmente porque seu canal foi desmonetizado, né? Exatamente. E fala real, né? Cortes Bilionários. Esse daqui vai ser um corte, né? Até vou postar esse daqui no Bora Pra Prática, hein? Você posta? Com certeza. Vou pegar vários cortes aqui pra postar no Bora Pra Prática. Mas o canal Cortes Bilionários, ele monetizou, né? Ele ficou menos de dois meses monetizado, ele ficou uns 50 dias monetizados. E depois, né, deu o baque do conteúdo utilizado. A gente ficou um mês, né, sem monetizar, sem receber nada. E aí a gente pediu, né? Pediu a monetização de volta. Recebeu, né? Conseguiu, ó, beleza, ok. A gente ficou, quer dizer, eu não fiquei nossa assim e tal, porque eu sou meio ligeiro com o YouTube. Mas passou cinco dias desmonetizado. De novo? De novo. Faz uns três, quatro dias. Desmonetizaram de novo. Deu o mesmo e-mail que mandaram da primeira vez, mandaram dessa vez. E aí, né? Eu até ia falar assim, nossa, mano, vou gravar outro vídeo, tipo, Bora Pra Prática falando disso, mano. Vou ficar, tipo, é por isso que tem o corte aqui, ó. Ao invés de fazer o vídeo, pega esse corte. Mas, aí... Mas pra você, o corte bilionários sempre foi... Você não fez o corte bilionários porque você queria ter um canal de corte sobre empreendedorismo. Você queria trazer a galera do corte bilionários pro seu canal Bora Pra Prática, não foi isso? É uma das estratégias. Tipo assim, a parte da grana... Cara, é que quando você começa o canal, você nem imagina, né, o que pode acontecer. E o nicho do corte bilionários, ele já é um nicho que paga bem, né? Ainda mais pra corte que... Existe um... Ó, vamos lá, eu vou explicar um negócio aqui. O Primo Rico, por que que ele tem um CPM gigantesco? Sete, oito dólares, seis, setenta. Porque o cara, ele tem... As pessoas que assistem o Primo Rico são pessoas específicas. São pessoas específicas. Agora o Cortes... Mano, vem uma galera de fora. Por isso que a gente no corte bilionários recebe muito hate. Porque fura a bolha. Canal de corte fura a bolha. E aí alcança a galera que não era pra alcançar. Então, tipo, isso faz o CPM do Cortes bilionários diminuir. Às vezes assim é um CPM alto. Comparado com o meu, por exemplo. Ele é alto e tem muita view ainda. Sabe? Ele, tipo, é um negócio absurdo. Tipo, vale a pena pra cacete. Mas quando tem. Quando tem a monetização. Mas essa é uma das estratégias. Você falou de jogar pro Bora pra prática. Foi exatamente isso. A gente começou o canal de games. Porque eu sabia de games. A gente já tava inserido nos games. Falei assim, vou começar com o canal de games que eu já manjo. Já sei. Já sei fazer tudo. E aí eu falei, mano. Se eu criar um canal de empreendedorismo. Pô, é muito melhor, né? Porque eu compartilhava o meu conteúdo do Bora pra Prática. Novo é o Crocs. No canal de games. Só que a conversão era baixíssima. E pra falar a real. A galera que assiste o Bora pra Prática. Tem um monte de moleque que joga. Um monte, um monte, um monte de game. Hoje em dia quem não joga, né, mano? Pois é. Assim, o pessoal da nossa idade todo mundo joga, mano. Raramente. O pessoal da nossa idade é ligeirinho nos jogos. Mas o pessoal mais velho, né? É, sim. O Cortes bilionários, a maioria é o pessoal mais velho mesmo. É mesmo? É 25 a 34. Caralho, sério? É, 25 a 34 é onde tem mais. Interessante. Aí tem o 18... É pau a pau com 18 a 24. Entendi. Então mais ou menos igual do Cortes podcast mesmo. É, porque o pessoal que assiste podcast, né? O pessoal que tá ali querendo saber o que a pessoa tá pensando, né? Você pensa. Tipo, a minha ideia do podcast. Quando... Até mesmo o negócio que aconteceu. Que... Eu descobri que você tinha feito um podcast lá com o Elcio. Eu falei assim, vou descobrir o que esse cara pensa. É isso. Foi exatamente isso. Eu vou ver como que ele pensa. Aí eu vi que você também tava pensando, nossa, agora eu vou tentar mais profissionalizar. Sabe? Tentar profissionalizar. Aí eu falei, caralho, muito foda. Foda. E aí você foi explicando. Eu falei, eu fui entendendo. E é pra isso que serve um podcast. Uma criança, um jovem, ele não necessariamente tá querendo saber o que as pessoas tão pensando. Ele quer se entreter, só. É. O jovem, uma criança, um jovem, ele quer ir lá, dar risada, ficar feliz. Tipo isso. É. Não tem... Muitas vezes eu não entro no podcast pra dar risada. Eu quero aprender algo novo. Quando você muda essa chavinha é que o jogo vira, né? É. Porque tem um monte de gente foda aí. Um monte. É. Eu falo que eu aprendi no YouTube. Eu aprendi, tipo, além dessa parte prática, né? Fazendo. Eu aprendi com os caras que tem canal. Então eu assisti o Flow Podcast. Aí ia lá o Bruno Playhard e o Polado. E um monte de gente que tinha canal no YouTube foda. Eles falavam várias coisas. Várias coisas que você não descobriria em qualquer lugar. Só descobriria... Até coisas que, tipo, são muito pessoais. Até mesmo como lidar com a fama. Hype, né? O pessoal, tipo... Teve até o Vilela que ele falou sobre hype. Tipo, você não tem como ficar sempre aqui em cima. Não sei se foi o Vilela ou se foi o Peter. Mas, tipo, ele falou que tem esses momentos aqui que você tá achando que isso é foda, que isso é foda, ganhando view, view, view. E do nada... Aí você se acha um bosta. Pois é. Você se acha um bosta e você começa aí cada vez mais pra baixo. É. E aí por isso que... Só que aí... Pois é. Isso é interessante que eu também aprendi a mesma coisa com esses podcasts. Deles falando, tipo... Ó, quando você tá lá em cima, não se acha fodão. Tá ligado? Senão, quando você cair, você vai se foder. Exatamente. E isso, tipo, o Monark falava isso. Ó, esses outros caras falavam isso. Aí você, pô... A gente que tá... É... Começando a produzir conteúdo pro YouTube agora, né? Que, pô... Mesmo que a gente tá há muito tempo já no YouTube... Agora tá sério. Agora que tá fazendo sério mesmo a parada... O negócio falou, ó... Eu nem tinha pensado nisso. Mas, por exemplo, o Monark lá também tinha a nossa idade quando começou. E tal. Essa galera. E aí, a gente que tá... Que... A gente meio que aprendeu com os erros dos caras, né? Exatamente. É muito melhor, né? O Monark caiu lá. Que ele mudou o conteúdo dele do nada. Ele se irritou com o conteúdo dele. Ele mudou do nada. Aí a gente foi aprendendo com os erros desse cara. E o mais legal... É... Foda. O legal do Flow, que mais me chamou atenção, é porque eu acompanhava pra caralho o Monark. Eu sempre gostei. Um dos caras que eu mais gostava era o Monark. Também conheci o Flow por causa dele. E aí eu fiquei, mano, que foda. Porque eu sentia que... Eu lembro que até um dia ele tinha gravado um vídeo de Minecraft. E fazia a maior cota que ele ia gravar. Acho que foi em 2016, 2017. Não sei. E aí eu comentei. Falei, nossa, que da hora. Dando uma força, sabe? Porque eu sabia que, tipo... Ele não tava postando, né? Eu gostava do conteúdo. Me deu uma força. Aí ele deu um like no meu bagulho. Tirei um print. Mandei pra todo mundo. Você vê o nível. E... O mais legal é que você tem essa... A gente tem essa conexão, normalmente, com as pessoas que a gente assiste. A gente tem esse amor, né? Esse... A gente admira, mano. Querendo ou não. Até... É uma crítica que eu tenho aos caras. Tanto do Flow. Mas, assim... Eu entendo por que eles pensam isso. Porque eles sempre falam... Ah, não... Tipo, não idolatra a gente. Essas coisas, sabe? Mas, tipo... Eles têm que entender também... Quando a minha vida mudou, assim... De uma forma com... Isso aconteceu algumas vezes. Quando eu vi um podcast que um convidado X ou Y lá no Flow, por exemplo... Ele falava uma coisa que, assim... Mudou totalmente o meu modo de pensar. E, consequentemente, mudou a minha vida. Tá ligado? Fez eu ajudar mais pessoas. Aí você vai falar que isso não é importante. Por isso que eu pago pau pros caras, assim, sabe? Aí você vai falar que não é importante. Aí... É uma crítica que eu tenho a esses caras maiores. Que eles tentam botar eles mesmos pra baixo, tá ligado? É, é tipo... Assim... É... Acho que a parte que eles mais pegam... Essa daí de... Realmente a pessoa achar que o cara é muito foda. É. O cara, tipo... Isso pra mim... O cara não caga. O cara não tem dias ruins, né? Exatamente. E isso daí é uma ilusão. É. Uma ilusão. Porque, igual, sei lá... Você curte muito o cara. É até... É isso que é louco, né? Porque depois que eu comecei... Eu comecei vendo os podcasts mais do Flow, né? E aí era a galera mais do YouTube. Sim. E depois veio a galera do empreendedorismo. De negócios, investimentos, primo rico. É... Até mesmo... Ou empreendedorismo eu comecei estudando com um podcast. Com o... Do Nerdcast. Nerdcast empreendedor. Que é com o Flávio Augusto. E aí eu ficava ouvindo aquilo, ouvindo, 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 ouvindo. Que foda, mano. E, mano, você... É a mesma coisa. Você aprende um monte de coisa com o pessoal do Flow. Com o pessoal que vai lá. Um monte de gente foda. Porque, no mínimo, pra pessoa ir lá, tem que ter feito alguma coisa. No mínimo. Você tem que... Você não vai pegar qualquer um, assim... Tá, toma aí. Vamos conversar. O legal do podcast é que você... Quando a gente que tá consumindo e quem tá apresentando também... Nunca sai de lá a mesma pessoa. Sempre sai... Ou com uma ideia má... Tipo, aprende algo novo. Ou desaprende algo que você achava que era certo. É. É sempre alguma... É sempre que você sobe um degrauzinho, mano. Não tem como. É muito foda isso. É como... Tipo assim, tem um vídeo no YouTube, né? Você consegue aprender coisas com vídeo no YouTube. Agora pensa com um podcast. Ou com uma conversa. Porque, normalmente, a gente aprende coisa real, assim... Quando a gente tá conversando com alguém. É. Você fica uma hora, duas horas, três horas conversando com alguém... E a pessoa aqui... Ela tá passando a visão dela. E você tá passando a sua visão. E você tá passando a sua. E vai embora. E, tipo, junta tudo. E... Você sai daqui, realmente, de uma maneira totalmente diferente. E a pessoa que tá assistindo... Também. Também. E a pessoa que tá assistindo...